Guardas municipais, o Akira e seu parceiro foram abordados por uma vítima no Lago Igapó, perto ali da prefeitura. Quatro ladrões haviam roubado o aparelho celular dele. Foram pra cima e nas imediações apreenderam o adolescente e os dois maiores. Eric Beletti Teodoro, 19, Davi Salvador Pereira, 18 anos. E o menor também. Os três reconhecidos e as bicicletas, né, as magrelas usadas na fuga também, apreendidas. O quarto bandido conseguiu fugir e atirou em direção dos guardas municipais. Felizmente, nenhuma pessoa ferida, né? Além desse assalto, o trio foi reconhecido em outro assalto no mesmo local, todos encaminhados à décima subdivisão policial.